As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de Direito Imobiliário e mestre em Políticas Sociais, Júlio César Sanches, explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Vamos lá, chegou o grande momento, o momento da nossa revisão. Então, falamos muita coisa nessas aulas. Falamos a respeito de como adquirir propriedade. Nós temos duas formas de adquirir propriedade. A primeira forma é através do uso capião, conhecida como originária. Ah, professor, por que originária? Porque o uso capião vai nascer uma matrícula nova, no passado transcrição, hoje nasce uma matrícula nova. A história começa lá na transcrição, lá na matrícula, o primeiro nome numa ação de uso capião, olha que interessante, o primeiro nome a constar numa certidão de matrícula é o seu, o possuidor desse direito, o autor da ação de uso capião. Então, uso capião é a cara da adquirir posse, da forma de adquirir posse originária, eu consigo adquirir posse. Depois eu tenho outro formato de adquirir propriedade, que é através dos contratos. Esses contratos é conhecida a forma derivada de adquirir posse. Essa forma derivada, é importante falar, que é através dos contratos. No direito imobiliário, que é o nosso foco, nós temos os contratos imobiliários. Promessa, compromisso, compra e venda, comodato, entre outras ações. Quando eu falo compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, são contratos diferentes. É importante deixar claro aqui, que a promessa é algo que vai ser construído. Normalmente, a compra do imóvel na planta, então vai ser construído. Compromisso está ligado à dívida. Você comprou o imóvel, porém não pagou à vista. Você deu uma entrada de 30 mil reais, 50, 100 mil, 200 mil. E ficou faltando aí um saldo residual. Então, você assinou um compromisso de compra e venda. Compromisso. Quando eu falo de compromisso de compra e venda, é importante você levar a registro no cartório de imóveis. E fazer a verbação desse compromisso de compra e venda. Porque ele já gera direito real. Olha que interessante. Direito real é o domínio, é o direito que você tem sobre a coisa. Então, quando você faz um compromisso de compra e venda e faz o devido registro lá no cartório de imóveis, com certeza, você já está gerando o direito real. Entre isso, nós falamos também que além das formas de adquirir propriedades, que são duas, originária, a cara do usucapião, derivada, a cara do contrato imobiliário, que são vários, surge o Instituto da Locação. Locação, é importante falar, que é uma realização complexa. Eu sei que acompanhou a nossa aula aqui e hoje, com certeza, o intuito dessa aula é levar para o lado prático uma visão geral do direito imobiliário com foco na alocação e no direito de vizinhança, mas também mencionando outros assuntos, porque a intenção é enriquecer o seu conhecimento em relação ao direito imobiliário, um ramo que necessita de pessoas que atuem. Falamos também do Instituto da Locação. Na alocação, a nossa aula musicalização é tão extensa que eu posso usufruir do contrato de alocação do Código Civil. Lá no Código Civil, eu vou tratar de alocação de bens móveis, eu vou tratar de alocação de garagem autônoma, vaga de garagem autônoma, vou tratar também de espaço para publicidade. Na alocação do Código Civil, eu posso tratar de alocação de coisas, posso tratar de alocação de serviços. Falamos também que foi absorvida, muitas formas de alocação de serviços foram absorvidas pela alisação trabalhista, que foi lá e engoliu grande parte dessa alocação de serviços. Então, hoje está lá no direito de trabalho, relação de trabalho. Mas, continua ainda essa alocação de serviços. Temos ainda um exemplo de contratos de serviços, de coisas, e temos também o contrato de empreitada, que é um bom exemplo para a gente trazer na nossa aula. Além disso, a alocação, nós temos diversas legislações que vão tratar do assunto. Além do Código Civil, nós temos o Estatuto da Terra, que vai tratar da alocação, mas da alocação voltada a imóveis rústicos e rurais, também conhecido como fundiários. Esses imóveis rústicos e rurais, quando eu faço a alocação, o contrato de alocação, é lá no Estatuto da Terra que eu devo me guiar. Mas, nós temos a importante, a conhecida lei, lei 8.245. Essa lei 8.245, ela vai tratar de várias possibilidades de alocações. Na verdade, são três. A primeira, você já está sabendo disso, é a alocação residencial. Onde eu vou residir, onde eu faço a alocação para residir, para moradia. Nós temos uma espécie de alocação, que é a alocação comercial, conhecida como não residencial. A própria lei traz o conceito de não residencial. Temos a alocação de imóveis por temporada, outra espécie dentro da lei 8.245. Aproveitando o gancho, é importante falar, isso aqui é pegadinha de muitos concursos, pegadinha de prova, de exame de ordem e pegadinha da vida prática. Quando eu falo de alocação, a pessoa jurídica pode fazer uma alocação residencial, professor? Pode. A pessoa jurídica pode fazer a alocação de um imóvel residencial. Mas essa alocação do imóvel residencial, normalmente é feita pela empresa, para diretores, gestores. Esses gestores, diretores, que moram numa residência alocada pela empresa, através de um contato de locação, terá o direito equiparado a um imóvel, uma alocação de imóvel não residencial, ou seja, comercial, hein? Olha uma pegadinha aí que cai muito em concurso. Como assim, professor? Vamos lá, para rever esse assunto. Essa questão aí, quando a empresa, a pessoa jurídica faz a alocação. A pessoa jurídica fez a alocação. Essa pessoa jurídica, ela fez a alocação para o gestor, diretores, coordenadores, diretores da empresa, só que fez a alocação em nome da pessoa jurídica, não de uma pessoa física, da pessoa jurídica, da empresa, porque essa alocação foi uma forma de dar o auxílio a um colaborador de cargo de confiança. Esse contrato, apesar de ser um contrato que o objetivo é a moradia de um gestor, ele é considerado para litígio, para o direito imobiliário, com um contrato de alocação não residencial. Então, olha que pegadinha aí. Ainda, falando de alocação, falamos aqui de um contrato de alocação bem feito. Professor, como que eu faço um contrato de alocação bem feito, que possui requisitos jurídicos, que tenha validade no mundo dos negócios, que tenha validade para o direito imobiliário, direito civil? Em primeiro lugar, contrato de alocação bem feito, tanto de bens móveis ou imóveis, tem que ter um título, contrato de alocação de imóveis residenciais, contrato de alocação de imóveis não residenciais, contrato de alocação por temporada. Isso é importante. Tem que fazer isso. Professor, depois do título, tem mais alguns requisitos? São vários. Nós temos aí a qualificação das partes. Nós temos de um lado o locador, do outro lado o locatário. Esses locadores e locatários devem estar qualificados, com nacionalidade, profissão, Estado civil. Cuidado com essa questão do Estado civil, hein? Hoje, nós temos aí, em relação ao direito imobiliário, as ações de direito imobiliário, caráter civil, há autórguchória. Então, existe a obrigatoriedade, quando o sujeito é casado, de ser mencionado com ele ou ela na ação, no polo ativo da ação. Então, fique atento a isso. Depende de ação para ação, mas envolvendo direito imobiliário é quase uma regra do jogo. Ainda, nessa questão de locação, o contrato bem feito, além da qualificação, deve ter objeto no negócio. Professor, mas como que eu vou fazer um contrato e não vou colocar um imóvel? Está cheio de contrato por aí. É importante deixar claro que tem que ter objeto no negócio. Se é uma locação de bem imóvel, menciona lá 200 cadeiras, 3 câmeras. Você tem que mencionar no contrato. Se é uma locação de objeto imóvel, eu tenho que mencionar o quê? O endereço, rua, número, CEP, apartamento, apartamento, condomínio, número de matrícula, número de transcrição, se não tiver matrícula, se for o mais antigo, eu tenho que mencionar. Número de contribuinte, eu tenho que especificar esse imóvel. Eu tenho que mencionar isso. Tenho que colocar essas informações no contrato. Além de mencionar objeto, eu tenho que mencionar o valor do aluguel. Quando eu falo de locação, tem que ter valor de aluguel. Não existe contrato de locação, nós conversamos sobre isso sem aluguel. Porque senão é comodato, é um empréstimo gratuito. E aí não é nem locação, não trata-se de locação, trata-se de uma ação de reintegração de posse, se tiver algum litígio. Então, tem que ficar atento a isso. Contra a locação, tem que ter objeto, tem que ter o valor do aluguel. Lembrando que o reajuste tem que ser anual, no caso da locação de bens imóveis, anual. A legislação permite fazer um reajuste desse contrato a cada 12 meses. Importante frisar que eu tenho a facultatividade de escolher o índice de reajuste que eu quero. Você que vai escolher quando você faz um contrato de locação. Além disso, é importante deixar claro também que o aluguel de bens imóveis tem que ser pago em moeda nacional, hein? Não pode ser objeto de moeda estrangeira. Ah, vou fazer um contrato de locação em dólar, que é melhor, uma moeda mais segura. Não pode fazer isso, não tem como. Em euro, não. Em em, não. Nenhuma. Tem que ser moeda nacional. Então, fique atento a isso também. Outra questão importante do contrato de locação. São as garantias. Quando eu falo de locação de bens imóveis, um contrato de locação deve ter garantia? É obrigatório? Não, professor. Não é obrigatório. Eu posso fazer com garantia ou sem garantia. Se eu fizer um contrato de locação com garantia, eu vou escolher uma de três garantias. Quais são, professor? Vou voltar aqui, olha lá. Primeira garantia é a calção. Essa calção, normalmente, nós utilizamos aqueles três meses de depósito adiantado, né? Três meses de depósito. Também é calção, considerado calção. Ou ainda indicar um bem imóvel, ou móvel, um carro, uma moto. Nossa, professor, eu posso dar em calção uma moto? Pode. Um carro? Pode. Porque, na verdade, o intuito da calção é garantir o contrato. Dar uma garantia ao contrato. E eu posso garantir com bem imóvel ou imóvel. Então, não tem regra, não precisa ser só imóvel. Ou pecúnia, dinheiro, né? Eu faço os três meses de adiantamento. Olha que interessante, olha que bacana. Ainda na garantia, cuidado com a calção. A calção para o locador, enxergando agora o lado do locador, é interessante que esse imóvel que foi dado como calção em garantia do contrato de locação não seja objeto de único bem, bem de família. Ou seja, bem de família. Porque senão é um objeto de defesa e aí você vai executar esse imóvel que foi dado como calção, mas é o único imóvel do sujeito. Se é o único imóvel do locatário, mesmo ele que foi dado em garantia, corre o risco aí da proteção do bem de família. Então, tem que ficar atento a isso. Diferentemente do caso do fiador, que lá não tem proteção do bem de família. Voltando, além da calção, nós temos o fiador. Fiador é a garantia pessoal. A calção não é vinculada a um bem móvel ou imóvel ou dinheiro. Fiador não. Fiador é o sujeito que levanta a mão e fala assim, se ele não pagar, eu pago, deixa comigo. E esse fiador, nós conversamos sobre isso, ele pode piorar a situação dele. Como assim, professor? Se ele assinar um contrato de locação, onde tem uma clausa contratual, onde ele aceita mudança de responsabilidade. A regra do jogo, para o fiador, é a responsabilidade subsidiária. Ou seja, eu tenho que cobrar, eu como locador, eu tenho que cobrar os aluguéis em atraso, ou alguma despesa, que eu acho justo cobrar na justiça. Eu tenho que cobrar primeiro os locatários. Os locatários, se é um locatário, mas se são vários locatários, a responsabilidade solidária. Ou seja, eu posso cobrar qualquer um. Professor, tem o Pedro, o Paulo e o João. O sujeito, o locador, cobrou o Pedro. O João e o outro não cobrou. E bloqueou a conta dele. Ele pode pagar por todos? Pode, responsabilidade solidária. Depois, cabe o quê? Uma ação regressiva dos outros, contra o que perdeu, o que teve que arcar com o prejuízo inteiro. Então, cabe uma regressiva. O problema da responsabilidade solidária é que responde igual para igual. Se são cinco pessoas, essas cinco pessoas vão responder juntas. Se uma delas paga o débito, o que acontece? As outras, está quitada a dívida, está quitada. O locador não vai poder cobrar os outros quatro, se uma dessas pagou. Mas é o que acontece? Nesse momento, dá-se o direito à ação regressiva. Então, esse que pagou tudo, pode ingressar com uma ação regressiva para cobrar os outros locatários. Já o fiador é responsabilidade subsidiária. Salvo se ele assinar essa cláusula contratual, mudança de responsabilidade. Então, além de ser fiador, que já é um risco, o sujeito ainda assina um contrato, dizendo, autorizando essa mudança de responsabilidade. E aí vem um grande problema. Porque se ele aceita, através de uma cláusula contratual, mudar essa questão do contrato, da responsabilidade, com certeza ele vai ser cobrado juntamente com os locatários. Ou seja, responsabilidade solidária. Pode ser que ele pague e depois os outros tenham a obrigação quitada. E aí ele terá que entrar com uma ação regressiva. Então, muito cuidado com isso. Houve uma mudança pela Lei nº 12.112. O fiador, ele pode sair do contrato de locação. Como assim, professor, sair? É, vamos dizer que esse fiador foi fiador para agradar a filha dele. Mas o Ricardo, Ricardo focado em concurso, a filha dele trabalha muito, e o Ricardo está sete anos estudando para o concurso. Sete anos estudando para o concurso, porque é um cara focado no concurso. E aí ela fala, não quero mais o Ricardo. Ele só pensa no concurso sete anos estudando e eu trabalho muito, e ele sete anos focado no concurso. Chega, não quero mais nada. Volta para a casa do pai. Aí o pai fala, ah, filha, você voltou para casa, eu não vou ser mais fiador. Eu não vou correr esse risco, eu confio em você, não no Ricardo. E aí o que o pai faz? Fala, chega, estou saindo desse contrato. Pode fazer isso? Pode. Mas existe uma regra. Ele terá que notificar as partes, locador e locatário, tem que notificar as partes, notificando as partes. Ele ainda fica responsável pelo contrato 120 dias. 120 dias. Olha que interessante. 120 dias ele fica responsável pelo contrato. Então, professor, se acontecesse alguma coisa nesses 120 dias, o Ricardo deixa de pagar o aluguel, quem será responsável? Solidariamente, quem é responsável são os locatários. Se nesse contrato tem dois locatários, ou seja, a filha dele e o Ricardo, o cunhadão, se o Ricardo ficou lá na casa e não está pagando o aluguel, e se o Ricardo não pagar, o que acontece? O locador vai cobrar quem? Vai cobrar um fiador de forma de responsabilidade subsidiária. De forma subsidiária. Olha que interessante. Chegou o momento, vamos fazer uma pergunta boa, com certeza. Vamos lá, vamos para a pergunta, então. Quando poderei processar meu vizinho? Olha que interessante. Agora voltando ao direito de vizinhança, hein? Direito de vizinhança é a cara dos três S's. É assim que você vai passar no concurso, é assim que na vida prática você vai conseguir sucesso. De forma didática. Três S's. É a cara do direito de vizinhança. Saúde, segurança e sossego. Quando eu incomodo a saúde e a segurança e sossego do meu vizinho, ou meu vizinho incomoda a minha saúde e segurança e sossego, cabe o direito de ação, o direito de petição. Então, quando você pode processar o vizinho? Quando esse vizinho te causa danos. Professor, mas o danos não é só o fato de trincar na parede, ou se não dá vazamento do lado, porque é um banheiro, ele não reforma, meu vizinho não reforma, está vazando no meu banheiro, ou está vazando na minha sala, que é parede com parede. Não é só isso, né? Essa questão do direito de vizinhança, ela é protetiva, na verdade é o instituto de proteção para os vizinhos, eu posso usar, você pode usar, quando ocorre um incômodo. Inclusive com os 3S, saúde, segurança e sossego. Mas pode ser preventivo também, preventivo também. Como assim, professor? Você está lá na sua casa, tranquilo, e aí você fica sabendo que vai construir um prédio no seu lar. Só que esse prédio, a construtora tem o costume de trabalhar de segunda a segunda. Sábado e domingo, até as 20 horas, hein? Fica aquele barulho. Além disso, essa construtora tem o costume de utilizar um maquinário, sem prudência, sem muito cuidado, e aí acaba trincando a sua parede. E quanto mais você deixar essa construtora desenvolver esse trabalho, mais prejuízo você vai ter. Você vai esperar cair a sua casa? Trincar a casa inteira? Cabe uma ação, uma ação preventiva de obrigação de fazer, que é a ação de dano, dano infector. Essa ação é uma ação que você pode utilizar, seria como uma obrigação de fazer, e você vai utilizar para quê? Para preventivamente ter uma ordem judicial para parar a obra. Para a obra, chega! Enquanto não resolver, não ter um planejamento, fazer de uma outra forma essa obra, não vai continuar. Então, essa é uma proteção. Então, é uma proteção do direito de vizinhança. Você pode processar o vizinho? Pode. Quando ele mexe com a sua saúde, com a sua segurança, com o seu sossego, você pode. E também de forma preventiva, porque ele, de certa forma, também está mexendo com a sua saúde, segurança e sossego. É desse jeito que você vai fazer. Olha que interessante, hein? Bacana o assunto, muito bom. Voltando ainda, direito de vizinhança, tem muitas informações. Falamos, inclusive, lá nas aulas passadas, falamos dos documentos pertinentes para uma boa ação de uso campeão, hein? Na prática, prática. Uma boa ação de uso campeão deve respeitar os requisitos. Lápso temporal, posse, mansa e pacífica. Lápso temporal, posse, mansa e pacífica. E ainda o ânus da posse. O ânus da posse é a vontade de ser dono. A vontade que você, como autor da ação, tem de ser dono de um bem. Lembrando que o uso campeão é uma forma de adquirir propriedade, a forma originária, hein? A forma originária. Quando você adquire propriedade, a forma originária, nasce uma matrícula nova. Ou seja, naquela matrícula, que é o RG do imóvel, você é o primeiro a ter o nome nela. Olha que bonito, olha que bacana. Você vai ser o primeiro a ter o nome naquela matrícula. Você, ou os autores dessa ação, se você entrou em conjunto com alguém, né? Sua esposa, seu marido. Então, a ação de uso campeão é um título originário, é o nascimento de uma matrícula. Algo novo. Ah, professor, e a inscrição antiga? Esquece? Na verdade, ela vai ser mencionada nessa nova matrícula como título anterior. Mas ela ganha um número novo. 001, 002, uma nova matrícula. Olha que interessante. Pelo princípio da continuidade da Lei de Registros Públicos, a Lei nº 6.015, de 73, é importante a gente falar que continuidade no direito imobiliário, na matrícula, é o ato, qualquer ato que ocorra de compra e venda, tem que ser mencionado na matrícula. E aí vem acreditado, só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Por quê? Você faz o registro, Pedro vendeu para o Paulo, Paulo vendeu para o João. Só que o João vendeu para o Luiz. E o Luiz não quis registrar no cartório de imóveis, não quis fazer escritura pública no tabeleão e depois levar registro no cartório de imóveis. Porque o Luiz falou assim, não, eu vou economizar. Eu vou economizar, eu vou ficar gastando dinheiro, eu já comprei o imóvel, tem um contrato de gaveta, aqui, vou guardar na minha gaveta, deixa ele esse contrato quietinho aí, e eu vou ficar gastando com tributos. Bobagem, só que só é dono quem registra, ele não tem o domínio. Mesmo que ele vá morar nessa casa e exigir ou ter comércio, mesmo que ele tenha posse direta, ele não tem o domínio. E aí o risco do último proprietário que vendeu para ele, através de compra e venda, de compra e venda, de gaveta, corre o risco, e o risco é grande. Se esse sujeito for processado, executado, se o credor, ele tiver algum credor, através de uma ação de execução, de cobrança, corre o risco desse Luiz perder o imóvel. Por quê? Porque não consta na matrícula do imóvel como dono. Ou seja, para efeitos jurídicos, para publicidade, para efeitos de continuidade, princípio da continuidade, princípio da publicidade, esse Luiz, ele não é dono. Pode ser que ele é dono com o contrato de gaveta guardado lá na gaveta, mas para o mundo jurídico, ele não é dono. Quem é dono é o último proprietário que consta naquela matrícula. E aí fica muito difícil fazer uma defesa, utilizar uma tese para proteger Luiz nessa situação. A ação, embargos de terceiro, para tentar, porque ele será a parte que está fora dessa relação, credor e devedor, ele está fora dessa relação. Então, para ingressar nesse meio judicial, terá que ser através de uma ação, uma ação chamada aí de embargos de terceiro. Mas fica muito difícil. Por isso, a orientação que deve ser passada para o seu cliente, você que está operador jurídico, você que atua na área, você que é estudante de direito, você que é simpatizante do direito, que acompanha o nosso programa de saber direito, é interessante você sempre passar a orientação que o registro, no caso de contratos imobiliários, o registro de uma compra e venda de um imóvel, é necessário, é fundamental. Ele gera segurança jurídica, ele respeita o princípio da publicidade, o princípio da continuidade da Lei de Registros Públicos nº 6.015. Então, é interessante fazer isso para se resguardar em relação a terceiros. Então, é importante e deve ser feito o seu registro. Ah, professor, mas eu vou incolonizar. Não vale a pena. A insegurança jurídica que um contrato de gaveta gera, pode ser a perda desse imóvel e para você pode gerar um grande problema. Então, não vale a pena. Você não deve orientar esse seu cliente, seu parente a fazer isso. Olha que interessante. Ainda no nosso programa, nós falamos muito sobre direito de vizinhança. Falamos também sobre uso de campeão, falamos sobre os contratos imobiliários. Olha que interessante. E falamos muito sobre locação. Mas eu quero frisar aqui no nosso programa a questão do fundo de comércio. Fundo de comércio é a clintela, conhecido também por alguns doutrinadores como aviamento. É a clintela que você cria naquele comércio. Professor, eu tenho direito a uma indenização do fundo de comércio? Se o locador pedir o imóvel de volta, pedir a entrega do imóvel? Depende. Se você tem um período lá de três anos no mesmo ramo, contato mais de cinco anos, existe uma jurisprudência que entende que sim, que você tem direito a uma indenização pelo fundo de comércio. E está pacificado, vamos sair um pouquinho de lá do fundo de comércio, a questão das benfeitorias necessárias. As benfeitorias que você fez naquele imóvel comercial, residencial, você também terá direito à indenização. Naquelas situações que você reforma todo o imóvel para morar ou para abrir um comércio, e depois o locador fala, devolve para mim. Você tem que ser indenizado em relação a isso, em relação às despesas, aos gastos que você teve. Falamos também, nas aulas anteriores, a respeito da responsabilidade. E a intenção do nosso programa não é esgotar o assunto, mesmo porque o tempo não permite a gente esgotar o assunto, mas sim passar pelos assuntos de forma geral, onde possibilite você conseguir ir bem na sua prova, no exame da UB, no concurso público, na prática, a intenção é essa. Então, com certeza, a intenção do nosso programa não é esgotar o assunto, porque tem muita coisa para se falar, mas é fazer um apanhado geral, onde você consiga ter uma visão do direito imobiliário, com foco, claro, na locação e no direito de vizinhança, tema pertinente, importante, objeto de muita discussão. Quando eu falo de locação comercial, é importante frisar, quando você fica três anos, no mínimo, nesse imóvel, no mesmo ramo, contrato de locação acima de cinco anos, ou no mínimo cinco anos, contrato escrito, você tem direito ao fundo de comércio. Então, você tem direito de brigar, pleitear isso na justiça, para conseguir os seus direitos, talvez uma indenização. Outra questão importante também, desapropriação, já que estão fazendo um apanhado geral, locação vinculada à desapropriação. Professor, como que funciona a questão aí, da locação, em relação à desapropriação? E aí, eu vou deixar claro, quando ocorre a desapropriação, o caso furtuto, força maior, está pacificado, que o locador, principalmente nos imóveis residenciais, não deverá indenizar o locatário. Por quê? Foi um motivo além, além do contrato. Caso furtuto, força maior, quando a defesa civil, pede para, realmente, para que aquele locatário saia daquele imóvel por algum motivo, então, esse contrato de locação, nenhuma, nem outro vai ficar com um prejuízo aí. Interessante isso também. Voltando à responsabilidade, olha que bacana, essa questão da responsabilidade. O locador tem responsabilidade perante o contrato de locação? Claro, o locador tem a obrigação de manter o imóvel em bom estado para a locação. Ou seja, ele tem que manter a parte estrutural de acordo. Ele não pode fazer uma locação de um imóvel à parte estrutural onde está vazando, não tem telhado, onde tem filtração, onde não tem energia, ou onde o locatário e sua família possam correr risco de vida. A parte estrutural é de responsabilidade do locador. estrutural. Quando eu faço a locação de um bem imóvel, imóvel, no caso aqui em questão, vamos frisar bem o bem imóvel, tem que ter condições dessa locação. Ou seja, tem que ter segurança, tem que ter o telhado em perfeito estado. Eu não posso entregar um imóvel e falar assim, não, é isso que eu tenho, por isso eu dei um desconto no aluguel. Não pode. É a obrigação do locador manter esse imóvel à parte estrutural de acordo com as necessidades do locatário. Em contrapartida, é importante deixar claro que o locatário, o locatário, ele tem a responsabilidade perante o contrato de locação de manutenção. Ele deve conservar, deve fazer manutenção. Vou trazer um exemplo aqui, exemplo de prova, um exemplo de um sujeito que ingressou com uma ação contra o locador. Esse locador, ele se negou a reformar a calha de uma casa. Ele alegou que a calha estava em perfeito estado, era nova, mas o locatário foi não. A calha, ela gerava um vazamento dentro da casa. Então, como é estrutural, quem tinha que arcar com a despesa era o locador. Nessa briga, nesse litígio, a sentença, olha que interessante, para a gente usar a questão de forma prática, olha que interessante, o juiz nomeou um perito. Esse perito constatou que esse vazamento nessa casa residencial, contrato e locação residencial, foi gerado em virtude do quê? Do acúmulo de sujeira na calha. Porque dentro da própria casa tinha uma árvore e essa árvore soltava muitas folhas e caía tudo na calha. Ou seja, entupia a calha. Professor, isso é estrutural ou é manutenção? E aí que está. Foi entendido nessa sentença que a responsabilidade era do locatário. Por quê? Porque se o locatário limpasse essa calha, não com constância, mas pelo menos em vez em quando limpasse essa calha, não geraria o vazamento porque a calha não ia entupir. Então, responsabilidade foi considerada uma responsabilidade de manutenção. Responsabilidade de manutenção é do locatário. Diferentemente se a responsabilidade fosse estrutural. Por exemplo, essa calha antiga estava com vazamento? Ou essa calha já estava corruída pelo tempo? Se é estrutural, responsabilidade do locador. É um exemplo que eu gosto de trazer em aula, fica mais fácil de enxergar. Locatário, tem responsabilidade o quê? Manutenção. Locador, responsabilidade estrutural. Fica mais fácil, fica mais didático para guardar dessa forma. Para fechar com chave de ouro, falamos também das ações locatícias. Quais são, professor? Nós temos várias. Primeira ação, a mais importante, a mais conhecida e a mais utilizada é a ação de despejo. E despejo, vamos acabar com aquela lenda, a despejo é só por falta de pagamento. Não, existem várias espécies de ações de despejo. Despejo por falta de pagamento é uma das. Uma das. Mas nós temos outras teses para ações de despejo. Nós temos despejo por descumprimento contratual, despejo por parte estranha, no imóvel, ou seja, você fez a locação para o Pedro, mas você ficou sabendo que o Pedro nunca mudou naquele imóvel, era o Paulo e o José e a Antônia. Então, nessa situação, cabe despejo também, que é a ação que é a cara da locação. A única ação, o único meio judicial que eu tenho para realmente me proteger em relação a um contrato de locação e rescindir esse contrato de locação é através da ação de despejo. despejo é a ação que realmente coloca fim ao contrato de locação. Professor, e a reintegração de posse? Quando eu utilizo essa questão de integração de posse, ela está voltada à perda total da posse. E é uma outra questão, aí é um comodato, são outras situações. O despejo é a ação que coloca fim ao contrato de locação. Acabou, professor, só tem ação de despejo quando eu falo de ações locatistas? Não, nós temos a ação de consignação de pagamento de aluguel. Essa ação de consignação de pagamento de aluguel, é importante deixar claro que essa ação é aquela ação onde o locador sumiu. Eu não acho esse locador. Se eu não acho esse locador, eu vou ficar, vou ficar devendo. Se ele sumiu, não tem para quem pagar, vou pegar e vou gastar esse dinheiro, professor. Sumiu mesmo, vai que ele não volta. Não é isso. Tem que ingressar com uma ação de consignação de aluguel para evitar o pagamento de juros, multas, acréscimos, honorários de locatícios e evitar uma ação de despejo. Então, você ingressa com uma ação na verdade, essa ação é consignação de pagamento de aluguel para se proteger. Temos ainda a revisional. Essa revisional é interessante por quê? Porque essa revisional ou é para aumentar o valor ou diminuir o valor do aluguel quando o cliente não acha que está muito caro ou o proprietário acha que está muito barato. Serve para os dois. Chegou o bom momento que é a hora da pergunta. Vamos lá para a pergunta, então. Um prédio novo que está sendo construído ao lado da minha residência está causando dano? Essa é uma boa pergunta, pergunta pertinente ao nosso assunto. Envolve direito de vizinhança. Fizemos aí realmente um apanhado geral sobre a prática do direito imobiliário, essa intenção. Claro, com foco na locação e com foco no direito de vizinhança, mas foi muito oportuno a gente mencionar outras questões também. Tenho certeza que essa aula foi muito prática para te ajudar. A intenção é ser didática e prática para te ajudar no seu dia a dia. Quando eu falo de direito de vizinhança, nós já sabemos que é a questão dos três S. Fica fácil de guardar para a prova, para concurso, para a vida profissional, para explicar para o cliente, para quem advoga, fica mais fácil. Quando envolve direito de vizinhança, é saúde, segurança e sossego. Mas eu posso ingressar com uma ação preventiva. Eu não preciso esperar acontecer algo. Eu posso ingressar com uma ação preventiva para que não aconteça. Vai depender muito de cada caso, cada caso concreto, de cada situação. Dentro disso, o que eu quero falar para você? Nós temos a ação, uma ação conhecida na questão de direito de vizinhança, que é a ação de dano infecto. Essa ação, ela tem um caráter de obrigação de fazer com pena de multa. Vai ser fixado em valor de multa para que o sujeito, o seu vizinho, deixe de fazer o ato ilícito ou lesivo. Se continuar fazendo, vai pagar a multa diária. Então, esse é o intuito da ação. Mas cabem outras ações também. Nós temos as ações de danos morais, danos materiais, professor, quando que eu vou utilizar uma ação de dano moral contra o meu vizinho ou dano material? Fica fácil me entender. Dano moral é quando mexe com a sua imagem. Então, você mora muitos anos, mais de 20 anos, 15 anos, chega um vizinho novo e esse vizinho, ele costuma fazer festa todo dia, de segunda a segunda. É o baita festeiro. É todo dia de festa. Ah, professor, mas como que o cara consegue fazer tanta festa assim? Não sei, esse vizinho seu aí consegue. Tanta festa, todo dia, dia de festa, e aí, um barulho muito grande e você, você trabalha de madrugada, precisa dormir durante o dia, ele faz a festa à noite ou no dia. Vice-versa. você vai esperar esse vizinho, você vai esperar ter um problema de saúde ou você vai esperar ocorrer a dispensa no trabalho? Então, você pode entrar com uma ação preventiva. Se você perder o trabalho em virtude do sono, não sei, alegação, em virtude desse vizinho que faz barulho durante o dia, durante a noite, todo dia, dia para ele e você perde o emprego. Cabe uma ação se você provar que você perdeu o emprego em virtude disso, você vai ter que ter testemunho ou outras provas, uma situação hipotética aqui, só para ficar mais claro e você entender. Caberá sim o dano moral. Ou se esse vizinho ele constrói e essa construção acaba prejudicando a sua construção, ou seja, seu telhado, suas paredes começam a trincar e aí você perde aquela TV que você comprou, aquela TV de plasma bonita da sala que você acabou de comprar e ainda vai pagar durante 24 meses. cabe uma ação de danos materiais, você vai ingressar com uma ação, você vai pedir esses danos, você tem que provar isso com testemunha, com foto, com documentos, com certeza provar bem para conseguir esse direito, esse direito da procedência da ação, a condenação desse vizinho aos danos materiais. Então, com certeza, no direito de vizinhança, você tem o direito de processar por dano moral, realmente está vinculado à imagem do sujeito, está ligado ao sofrimento, ao ato vexatório, ato humilhante para esse vizinho, a sua imagem que está em jogo, o dano material já é o lado financeiro, realmente, então você tem essa possibilidade de processar e pedir a reparação desses danos materiais, no caso da televisão. Mas é importante a gente separar também que nós temos esferas diferentes, nós temos aí a responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade criminal e lá na seara trabalhista é a responsabilidade trabalhista, são esferas diferentes. Professor, no mesmo ato, meu vizinho atropelou meu cachorro porque ele chegou bêbado para guardar o carro e ele guardou no portão errado, ele derrubou meu portão. Eu posso processar ele civilmente? Pode, você vai processar através de uma ação que é a ação de danos materiais acumulada com dano moral, você pode até acumulá-la com dano moral. Por quê? Você vai pedir o portão que ele derrubou. Professor, e a questão do cachorro dando moral? Mas só civilmente eu não posso processar criminal? Também pode processar criminalmente. Na verdade, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai fazer a representação ou uma ação privada criminal, então você tem essas esferas. Então, no mesmo ato, o seu vizinho pode responder criminalmente e civilmente e você como autor e você como requerente. Então, no mesmo ato, isso é para tudo, na verdade. no mesmo ato, o sujeito pode correr um processo criminal como pode correr um processo cível no mesmo ato. Olha que interessante direito de vizinhança. Para finalizar o chão de ouro, contato de comodato, ele é um empréstimo gratuito, então é reintegração de posse, é essa ação que você deve utilizar, é essa ação que você deve usar no caso do comodato. e é cuidado com isso, tem muita gente fazendo comodato aí na questão do caseiro, para não dar vínculo empregatício, faz um contrato de comodato, um empréstimo, vai morar lá na minha chácara, não vou te pagar nada, mas você também não precisa pagar aluguel. A única coisa que eu vou pedir para você, para jogar, dar comida para as galinhas, dar uma limpadinha na piscina, cortar a grama, mas você não é meu funcionário, não estou nem te cobrando aluguel. O que está acontecendo no dia a dia? Muitos caseiros, empregados domésticos, estão ingressando com ações trabalhistas. Para evitar isso, muita gente criou aí uma estratégia, então faz um contato por inscrito de comodato, onde está emprestando essa propriedade, mesmo porque, tanto a locação, como o contato de comodato, inibe a posse. Então, esse imóvel largado, esse imóvel que você emprestou para alguém, se você largar na mão desse sujeito muitos anos, cabe a ação do uso campeão. E o uso campeão, bem feito, e para conseguir a procedência do uso campeão, a gente já sabe, são três requisitos, lápis temporal, posse, manse e pacífica, e ainda a vontade de ser dono inicial ou ânimos da posse, mais a função social da propriedade. Para evitar isso, para evitar essa medida judicial, uma forma de se precaver, uma ferramenta, uma estratégia, é ou alugar, contrato de locação, ou emprestar, contrato de comodato. Então, vem ajudando muita gente em caráter trabalhista, olha que interessante. Então, você tem um caseiro aí, faz um contratinho de comodato ou de locação para inibir o uso campeão. E caso, ocorra a dispensa desse funcionário, você consegue com uma ação de reintegração de posse, o imóvel de volta. Olha que interessante aí. Então, muita gente vem fazendo isso. Para finalizar, direito imobiliário é o ramo que cuida da propriedade, cuida do registro da propriedade, cuida dos contratos imobiliários, do uso campeão, da locação, do direito de vizinhança, do direito dos condôminos, do síndico. O síndico que tem a responsabilidade de fiscalizar, poder de gestão, cuida de tudo, nosso dia a dia, tudo que é moradia. Então, o direito imobiliário, com certeza, é um ramo apaixonante e é um ramo que necessita de pessoas, de profissionais para atuação constante aí, porque é o dia a dia. Vamos para a terceira pergunta. Quando o caseiro se nega a devolver a posse do imóvel, o que eu devo fazer? Isso é o dia a dia. Muita gente, tem vários contextos para a gente trazer na aula aqui. O primeiro é aquele sujeito que larga a propriedade dele. Eu costumo dizer que isso acontece muito com casas de praia. Casas de praia, chacra. O primeiro ano, o sujeito, quando ele consegue comprar, ele frequenta toda semana, todo final de semana, ele está lá. Depois, no segundo ano, ele vai uma vez por mês. Depois, ele desaparece. E aí, quando você chega nessa casa de praia, nessa casa de veraneio, nessa chacra, você chega, você equipara-se com um casal que está lá dentro, com filhos, tem até um cavalo dentro dessa casa. E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Você vai fazer um boletim de ocorrência para tentar inibir a posse. Mas se esses sujeitos que invadiram, que possam ser mansa e pacífica, já ingressaram com uma ação de uso campeão, ela está em andamento, você corre sim o risco, tudo bem, você vai ter o prazo para contestar, a contestação, você corre o risco de perder essa propriedade. Porque hoje, nós vivemos um aumento da função social da propriedade. Hoje, a posse vale mais, não que tenha um valor maior que o domínio, mas hoje, você tem um domínio desse imóvel, mas não cumpre ou não cumpre a função social da propriedade, com certeza, você pode ter um problema sério e perder essa propriedade através de um sujeito que invadiu de posse mansa e pacífica e ingressou com uma ação de uso campeão. Olha que interessante. Em relação ao caseiro, é importante deixar claro porque muita gente vem fazendo isso na prática, vem fazendo um contrato de comodato, um contrato de locação. Porque esse caseiro, muitas vezes, você dispensou, então, a gente olhando para o lado da responsabilidade trabalhista, pagou todos os direitos, se ele era devidamente reconhecido como um vínculo empregatício, funcionário, CLT, tudo certinho. Esse sujeito que você pagou, depois ele fala assim, não, eu estou morando aqui faz 10 anos, eu não vou sair. Eu só saio a hora que eu arrumar outro emprego. Você me dispensou, como eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, ou se não, aqui está todo mundo, minha filha está estudando em um colégio próximo, meu filho também está estudando próximo à chacra ou à casa de praia, então, eu não vou sair. Se você tem um contrato de locação assinado por ele, com certeza a ação cabível é a ação despejo, porque é um contrato de locação. Por mais que tenha uma segunda relação, que é a relação de vínculo empregatício, mas se foi assinado um contrato de locação, é uma outra questão, é uma outra responsabilidade. Agora, se não assinou nada e não paga nada, pode ser o comodato, porque o comodato é empréstimo gratuito, pode ser verbal ou escrito. Nessa situação de um empréstimo gratuito, a ação é a reintegração de posse, nós conversamos sobre isso, a perda total, esbulho, tudo, a ação vai envolver as ações processórias. Nesse contexto, nessa história prática que nós estamos trazendo, a ação cabível é a ação de reintegração de posse, então, você ingressa com a ação para reaver, conseguir o imóvel de volta. Quando eu tenho um contrato de locação, com certeza, a ação cabível é a ação despejo, eu vou analisar se cabe eliminar ou não, efeito eliminar ou não. Nessa situação do caseiro ou o empregado, é importante deixar claro que esse vínculo, se for ligado ao vínculo trabalhista, é uma outra questão. O que pode ocorrer é uma duplicidade, ou seja, ele é funcionário, mas ele também é locatário, é uma outra relação, é uma outra relação, nós vamos separar essas relações. E o que vai depender se eu vou usar uma reintegração de posse ou uma ação de despejo, é exatamente isso, é o contrato que foi assinado, seja verbal ou escrito. Então, vai depender, se for comodato, que comodato é um empréstimo gratuito, a ação cabível é a reintegração de posse. Se for locação, a ação cabível é a ação de despejo. Então, isso que é importante deixar claro para que não possa confundir. Trouxe como exemplo até nessa aula, aquela questão que a pessoa jurídica faz a locação para os diretores, os gestores de uma empresa. Isso acontece muito. A empresa contrata um gestor, um gerente, esse gerente é contratado com um valor maior, é contratado realmente com um plano de carreira, esse gerente é contratado. Então, a empresa quer contratar esse gerente, esse gestor de uma outra empresa, ela acaba fazendo o quê? Criando vários benefícios para que possa realmente esse sujeito ir trabalhar para essa empresa, largar outra empresa que ele trabalhava e começar a trabalhar nessa empresa nova. Uma das coisas que essa empresa normalmente propõe é um imóvel. Olha, vem para cá, vem para a nossa cidade, você vai ser o gerente, você vai ter o cargo de confiança e nós vamos tirar também a moradia. Pronto. Começa assim, normalmente. Essa moradia quando é feita, essa locação quando é feita pela pessoa jurídica, pela empresa, apesar de ser uma locação para a moradia, para que esse gestor possa residir, para que esse gestor possa morar, ela é reconhecida em termos de litígio, em termos de fundamentação para as ações locatícias, como uma locação não residencial, ou seja, comercial. Por mais que para a moradia o objeto, o contrato foi assinado com uma empresa e foi dado a um gestor para a moradia, para que ele possa residir com a sua família ou residir sozinho, foi uma proposta, foi mais um benefício além do normal para contratar aquele determinado sujeito. Mas esse contrato é conhecido como um contrato, apesar de ser para a moradia, como um contrato de locação de imóveis não residenciais. Olha que interessante, olha que pegadinha que nós estamos aí no mundo jurídico a respeito da locação. Então, cuidado com isso. Agora, o despejo e reintegração de posse não dá mais para confundir. Vamos deixar bem claro que o despejo existe locação. Despejo existem locador e locatário. Reintegração de posse como dato e não só como dato. Trago um exemplo aqui em aula naquela situação onde o sujeito ele tem uma vaga de garagem. essa vaga de garagem no prédio ele não usa. Depois, dois anos, ele desce até o subsolo, o subsolo 2 e fala assim, agora sim, comprei um carro, deixa eu ver que eu nem lembro direito onde é a minha vaga. E ele percebe que tem um carro lá. O sujeito guarda o carro lá, esse condomínio, há mais dois anos. E aí, ele descobre como porteiro, sobe lá no andar desse sujeito, bate na porta e fala assim, olha, aquela vaga lá é minha. Você está guardando uma vaga que é minha, não estou te cobrando aluguel, nada, nem quero encrenca, mas por gentileza, tira o carro porque semana que vem eu estou guardando o meu aí, que agora eu comprei um carro. E ele fala, não vou, não vou sair. Não vou sair. Ah, não vai sair? Qual que é a ação cabível, então? Porque se não dá para resolver de forma conciliatória, consensual, o caminho é resolver através de uma ação litigiosa. E a ação é reintegração de posse dessa vaga de garagem. diferentemente daquele sujeito que fez a alocação. Ele fez a alocação dessa vaga de garagem. Depois ele chega no sujeito e fala, eu te aluguei a vaga mais que dois anos, agora eu preciso da vaga, você me devolve. Ah, não vou devolver. Como existe um contrato escrito ou não escrito de alocação, a ação não é reintegração de posse, mas a ação de despejo. Olha que interessante, olha como muda o contexto da história. Então, cuidado com isso. Não dá mais para confundir. reintegração é outra coisa. Despejo envolve locação, envolve partes, locador e locatário. Então, se no meio de uma relação contratual de locação, eu tenho uma situação que é um terceiro que venha me prejudicar em relação à posse de um imóvel, se não é a figura do locador e locatário, eu não tenho nem que pensar em despejo. Eu tenho que pensar em uma reintegração de posse. O despejo está vinculado realmente ao contrato de locação e às partes. Para que eu não possa cometer, para que eu não cometa erro em relação à ação de despejo e integração de posse ou outras ações, é importante deixar claro que não é só o contrato de locação, senão eu fico com o risco de errar. Além do contrato de locação, as partes desse contrato têm que ser locador e locatário. Além do contrato de locação, as partes têm que ser locador e locatário para que eu possa usufruir da ação de despejo. Então, desse jeito que eu vou conseguir sucesso, tanto no meu concurso, no exame de ordem, eu não vou errar. Porque a pegadinha está aí, justamente aí. Então, eu conto uma história, seja na vida prática, seja num concurso público, onde eu dou a entender que é locação, mas é um terceiro estranho essa relação, ou seja, não é locador e locatário. E se esse terceiro estranho é a pessoa que está me causando um dano, não é ação de despejo, mas é uma ação de reintegração de posse ou manutenção de posse, olha que interessante, ou uma das ações processórias aí. E se eu errar não vai ter problema, porque tem o princípio da fungibilidade, que vai, mesmo errando o nome da ação possessória, na verdade, a justiça vai fechar os olhos e vai dar andamento ao processo. Olha que interessante. Então, muito cuidado com essa relação de despejo e reintegração de posse. Olha como o direito imobiliário é importante. Direito imobiliário não tem como escapar. Tudo é importante do direito imobiliário, até a capacidade. Como assim, professor? Em termos de idade, só para concluir, em termos de idade, vamos pensar naquele sujeito que tem menos que 16 anos. Ou seja, se ele tem menos que 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Se ele é absolutamente incapaz, ele pode assinar um contrato imobiliário, um contrato de locação, de compra e venda? Pode, professor? Aí eu faço a pergunta. Ele não pode, porque ele vai ter que ser representado pelo papai, pela mamãe, o representante legal. Dos 16 anos, dos 18, o sujeito vai ter que ser o quê? Assistido. Por quê? Ele é incapaz? Ele é incapaz, mas ele é incapaz relativamente, relativamente incapaz. Menos que 16, absolutamente capaz. 16 aos 18, relativamente capaz. O que muda? O absolutamente incapaz, ele vai ser representado. E o relativamente incapaz, ele vai ser assistido. Assistido, ou seja, o papai, a mamãe, ou o representante legal vai assinar por ele. Os genitores, ou o representante legal vai assinar por ele. Professor, então, um incapaz, ele pode assinar um contrato de locação? Qual que é a melhor resposta do direito? Depende. nessa situação, se ele tem 16 aos 18, ele é relativamente capaz. Ele vai ser assistido. Ele vai ser assistido. Então, ele até pode assinar um contrato de locação, porém, alguém vai ter que assinar com ele para aprovar alguém que o represente legalmente, os genitores, o representante legal, para configurar que ele foi assistido na assinatura daquele contrato. Ah, professor, como assim? Como um menor de idade vai adquirir bens? Como um menor de idade vai conseguir fazer um contrato de locação? Ué, hoje o mundo mudou. O direito moderno, nós temos os cantores de funk, os cantores de músicas, outras músicas, outras modalidades de músicas, que com 16 aos 18 anos fazem locações, fazem compras de imóveis. E, na verdade, com essa questão da assistência, quando ele é assistido pelo seu representante legal, seus genitores, ele pode pactuar, ele está sendo ou representado ou assistido. Então, na verdade, ele não vai deixar de fazer, mesmo porque essa questão de capacidade, nós sabemos que o sujeito é capaz com 18 anos ou mais, mas o incapaz também pode fazer negócios imobiliários desde que realmente ele seja ou assistido ou representado. Então, essa questão. Trago como exemplo aí o sujeito numa ação de alimentos, onde ele é parte da ação, ele é autor da ação, mas ele tem que ser representado ou assistido pela genitora, que é a guardiã dele. nessa questão de guarda que foi mudada agora recentemente. Então, a mesma coisa ocorre nos contratos imobiliários. Olha que interessante. Então, vamos finalizar o nosso programa. Eu agradeço a você que acompanhou todas as nossas aulas. É um prazer imenso. Agradeço a todos os telespectadores da TV Justiça, aos queridos alunos de todo o Brasil. Qualquer dúvida, nos comunique, estou à disposição. Mande e-mails, mande perguntas para a TV Justiça que com certeza irei te ajudar. Tá bom? Um abraço do professor Júlio César Sances. Obrigado. Até logo. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail para nós. Tchau. Tchau.